A Associação dos Juízes Federais do Brasil propôs medidas contra a impunidade e para tornar mais efetiva a justiça criminal brasileira. No programa de hoje, vamos conhecer mais essas propostas que foram encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça e ao Congresso Nacional. Uma delas é a proposta que autoriza a prisão cautelar após o julgamento de primeira ou segunda instâncias. A medida seria aplicada no caso de crimes graves, como o de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. A proposta está em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a validade da prisão cautelar antes do julgamento definitivo. E sem afronto, então, portanto, o princípio da presunção de inocência. E uma das sugestões também prevê a aplicação de multa para aqueles recursos meramente protelatórios, que muitas vezes resultam na prescrição de crimes. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos está só começando. A gente começa o programa com as atividades que marcaram a Semana da Justiça Federal. Confira. A Associação dos Juízes Federais do Brasil promoveu na semana de 13 de abril o primeiro Fórum Nacional de Execução Fiscal, FONEF, que discutiu temas como a dejudicialização da execução fiscal, garantias processuais e grandes devedores. A abertura do evento contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. É um esforço muito importante. Nós temos hoje mais de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Eu diria, não temos dados estatísticos completos, que cerca de um terço deles são execuções fiscais federais, estaduais e municipais. Na ocasião, Lewandowski foi homenageado. A AJUF esteve representada pela diretora de Relações Internacionais da Entidade, Raquel Coelho Dal Rio, e pelo vice-presidente da AJUF, Eduardo André de Brito Fernandes. O pioneirismo da AJUF na realização do evento, num tema tão relevante e ainda pouco explorado, foi possível em razão da parceria com as diversas entidades e instituições, em especial com as associações regionais e estaduais de juízes federais e os tribunais regionais federais. É necessário que se estabeleça um diálogo democrático, aberto e transparente entre as entidades e instituições que operam no sistema de justiça, que cuida das execuções fiscais, especialmente para que o aumento de efeitos na Justiça Federal venha acompanhada da necessária reestruturação e adequação de seus órgãos à nova demanda que se apresenta. Lei 12.846, batizada também como Lei Anticorrupção. Ela passou a valer em 2014, mas só foi regulamentada em março. O tema foi o assunto de um seminário no Tribunal de Contas da União em Brasília. O encontro trouxe à tona o acordo de leniência, previsto pela nova lei. O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça apontou vantagens e desvantagens do acordo de leniência e a responsabilidade que cada órgão público e judiciário tem de colocá-la em prática. Nós estamos construindo o direito, os procedimentos, a legalidade, os mecanismos administrativos. Nós somos corresponsáveis, porque nós vamos ser cobrados lá adiante. Gilson Dippe comparou a legislação brasileira com a de outros países e respondeu às perguntas dos participantes, como advogados e servidores do Tribunal de Contas da União. O acordo de leniência serve para pessoas jurídicas, assim como existe a delação premiada para pessoas físicas. Empresas supostamente envolvidas em esquemas de corrupção com a administração pública podem continuar recebendo alguns benefícios, em troca de informações que auxiliem nas investigações. A lei já existe, foi regulamentada, então agora tem que ser aplicada. Mas existem muitas dúvidas, porque é um tema novo no país, no direito brasileiro. O acordo de leniência tem que ser encarado com bons olhos, com boa vontade. Nós entendemos que existem alguns ajustes que se podem fazer na lei. A segurança pública foi o tema de uma sessão importante no plenário da Câmara dos Deputados. A reunião sugerida pelo deputado federal Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, teve participação de várias entidades. A AJUF foi representada pelo secretário-geral Roberto Carvalho Veloso. O magistrado apontou o tráfico de drogas como suporte principal para outros crimes, como furtos, latrocínios e homicídios. É preciso se estabelecer um plano nacional efetivo de combate ao uso e tráfico de drogas, que hoje é um câncer que acontece na sociedade brasileira e uma das principais causas da criminalidade. A impunidade também foi assunto abordado. O secretário-geral da AJUF lembrou que apenas 8% dos 50 mil homicídios ocorridos no país são levados a julgamento. Nós estamos em um país no qual a impunidade graça e essa impunidade é também uma causa reprodutora de violência. Roberto Carvalho Veloso afirmou no plenário que os juízes federais brasileiros são a favor de uma política efetiva de ação para conter o avanço da violência no país. Corrupção. Um problema antigo que existe há décadas no Brasil. Um mal que precisa acabar. Os índios encontrados nessas terras em 1500 foram os primeiros a conhecer essa realidade. Vinda dos mares, por trás da cordialidade e até da brutalidade. Um crime que não era visto da mesma forma que hoje. A palavra corrupção vem do latim corruptus, que tem um significado que remete a tudo aquilo que é apodrecido. Uma relação imediata, tanto em português quanto em latim. Quando os portugueses descobriram o Brasil, descobriram também muitas riquezas, como o ouro, o diamante, o pau-brasil. Existiam pessoas encarregadas de fiscalizar o contrabando contra a coroa portuguesa. Mas essas mesmas pessoas acabavam praticando o comércio ilegal de boa parte dessas mercadorias. E os navios negreiros? Já foram permitidos, mas proibidos no Brasil em 1850. Só que isso ainda continuou por um bom tempo. O governo chegou a ter uma certa tolerância com os traficantes que burlavam a lei. O Brasil ainda caminha passos lentos quando se fala em honestidade política. Fizemos uma pequena lista. 1999, Nicolau dos Santos Neto. Conhecido como Lalau. O ex-juiz foi condenado pela justiça por uma série de crimes financeiros. A acusação foi de envolvimento com desvio de dinheiro público da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Cerca de 169 milhões de reais teriam sido desviados, o que em valores atuais chegaria a um bilhão de reais. 2005, Mensalão. O delator foi o ex-deputado federal Roberto Jefferson, acusado de envolvimento em fraudes nos Correios e políticos. 40 envolvidos e três deputados foram cassados. Prejuízo para o Brasil de 55 milhões de reais. 2006, Caso dos Sanguessugas. Donos de uma empresa pagavam propina a parlamentares em troca de emendas destinadas à compra de ambulâncias superfaturadas. Nenhum dos três senadores e 70 deputados federais envolvidos no caso perdeu o mandato. Mas o negativo ficou na conta. 140 milhões de reais. 2008, Sátia Guerra, foi o nome da operação que apurou crimes financeiros da gestão de um grupo empresarial do banqueiro Daniel Dantas. Celso Pida estava envolvido. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça anulou todas as provas obtidas. Os envolvidos foram soltos e deixaram rombo de 800 milhões de reais. E chegamos ao dia 17 de março de 2014. A tona, irregularidades que se tornaram públicas, desvios bilionários de recursos. Dinheiro escondido sob o brilho de carros luxuosos, joias, quadros valiosos. O juiz federal Sérgio Moro é o responsável pelo caso na primeira instância do judiciário. Mais de 40 denúncias oferecidas pelo Ministério Público foram aceitas por ele. Fazer cumprir a lei de forma mais efetiva no caso de crimes graves, como a corrupção. Confira a proposta da Ajufe, que prevê a prisão cautelar nesses casos após o julgamento de primeira instância. Nós voltamos em instantes. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Você viu que a história da corrupção no Brasil remonta à época do Império e que a punição para esse tipo de crime muitas vezes chega tarde demais. Para tentar fazer com que a lei seja mais efetiva nos casos de crimes graves, a Ajufe está propondo um projeto que admite a prisão cautelar logo após o julgamento de primeira instância. Crimes hediondos graves Por quanto tempo os acusados devem continuar em liberdade até o julgamento final? Uma pessoa que tem um pai, um filho, vítima de um homicídio e que não encontra na justiça a resposta que esperaria. Muitas vezes não vai se encontrar essa resposta porque o crime não é provado, não é descoberto o autor. Mas quando essas provas vêm e o sistema ainda gera uma condenação, mas essa condenação não é efetivada por inércia, por prescrição, isso é terrível. Então realmente esse quadro tem que ser alterado. Seriam crimes comparáveis à corrupção, lavagem de dinheiro? Todos são delitos sérios. Segundo a proposta da Ajufe, a prisão cautelar poderia ocorrer antes mesmo que seja oferecida uma série de recursos. A prática, a proposta e defende para crimes mais graves que o juiz ou o tribunal possam decretar a prisão cautelar na fase do recurso de uma forma mais ampla do que atualmente está em vigor a legislação. Um projeto que depende de aprovação no Congresso Nacional. Você não acha, por isso, da mesma forma que isso venha como uma forma de se atalhar, de transformar o julgamento em algo mais fácil. Até porque é algo que vai ter que ser discutido amplamente no seio do Congresso Nacional, onde todas essas questões vão ser trazidas à base. O que pensam os juízes federais é que, na grande maioria das vezes, ou na maior parte das vezes, essa sentença tem que ser valorizada para ser efetiva. Cautelar. É essa a palavra. Sinônimo de alerta, precaução, cuidado. Mesmo quando uma prisão cautelar é definida, é possível voltar atrás. Também com a previsão da possibilidade dos tribunais recursais suspenderem a imposição da sentença, se o recurso apresentado pela parte se mostrar plausível e não ter um intuito manifestamente protelatório. A prisão cautelar pode ser temporária, preventiva, em flagrante, por sentença penal condenatória sem trânsito em julgado ou por prisão decorrente de pronúncia. O último levantamento realizado pelo Ministério da Justiça mostra que, entre 548 mil presos nas unidades prisionais de todo o país, somente 722 estão lá por corrupção. Isso equivale a 0,1% do total de detentos, entre os que já cumprem penas ou aguardam julgamento na prisão. O que houve foi uma mudança de interpretação do Supremo. Até 2009, essa questão da execução provisória era admitida, era a jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal Federal. E esses números também estão, de certa forma, debatidos no acordo. E se demonstra que o número de modificações é muito baixo e há também recursos da própria acusação, o número de recursos extraordinários que são admitidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo levando esses números em consideração, de um lado está o artigo 5º da Constituição Federal e do outro, o artigo 312 do Código Penal. Significa que estão em contrapeso a presunção da inocência e a necessidade de uma prisão cautelar. E quem equilibra, no final, essa balança, esse contrapeso, é aí que o papel do Judiciário entra na história. A maior parte das decisões de primeiro grau são reformadas. Ao contrário, elas são mantidas. O que demanda, ou denota, ou demonstra, a qualidade técnica dos julgadores. E o que também implica, numa visão que, ou pelo menos a nosso juízo, implica em a gente ter uma visão no sentido de valorizar essas decisões, enfim, essas decisões que geram efetividade mais próxima do fato. A Constituição Brasileira diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E no inciso 57, que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas também consta no artigo 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de um crime e indício suficiente de autoria. Essa prisão seria decretada pelo juiz, durante um inquérito policial ou durante o processo criminal. O juiz responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal confia na proposta da Ajufe. Entende que a inocência presumida não fica abalada. Não há uma violação da presunção de inocência. Longe da Ajufe, qualquer pretensão em violar a presunção de inocência, isso é algo sagrado, não só no processo penal, mas também para o juiz. A liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Um princípio que continua valendo. O presidente da Ajufe lembrou, em meio a tudo isso, está a sociedade e os direitos da população devem ser respeitados, tanto quanto a presunção de inocência de um réu. A proposta está em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a validade da prisão cautelar antes do julgamento definitivo. E sem afronto, então, portanto, o princípio da presunção de inocência. E veja a seguir, multa para quem tenta usar inúmeros recursos como forma de protelar a decisão judicial. E veja também, novas normas relativas à apreensão de bens de réus condenados a devolver valores aos cofres públicos. Você confere tudo isso daqui a pouco. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto O que fazer com os bens apreendidos após uma condenação criminal? Essa é uma preocupação da Ajufe, que está propondo a regulamentação do tema. Outra proposta prevê multa para as partes que abusarem de recursos para adiar decisão judicial. Ele é jornalista, diretor de um dos jornais mais famosos de São Paulo. Ela é editora do Caderno de Economia. A relação de trabalho entre Pimenta Neves e Sandra Gomides acabou em quatro anos de namoro. Com o término do relacionamento, veio descontrole e um crime passional. Sandra foi assassinada com dois tiros, um pelas costas e outro no ouvido. Isso aconteceu em 2000. A condenação de Pimenta Neves veio só em 2006. 19 anos e dois meses de cadeia. Boa parte desse tempo ele cumpriu em liberdade. Por quê? A quantidade imensa de recursos que são manejados pelos acusados nas fases processuais existentes no Brasil faz com que dure uma quantidade descomunal de anos para que a sentença condenatória seja mesmo cumprida. Isso foi por pouco. O caso Pimenta Neves poderia ter sido encerrado com a liberdade de um homicida confesso. Ele finalmente foi detido aos 74 anos. Então, a prescrição, ela é uma consequência dessa duração exagerada do processo. E é importante também dizer que há uma causa de redução do prazo prescricional importante, que são os 70 anos de idade. Quando o acusado completa 70 anos de idade, o prazo prescricional cai pela metade. Ou seja, mesmo os crimes mais graves, como é o caso do homicídio, que prescreve em 20 anos, quando o acusado completa 70 anos, essa prescrição cai pela metade. Ou seja, passa a ser de 10 anos. A JUF encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de multa de 10 a 100 salários mínimos para quem usa recursos processuais com o objetivo de arrastar o andamento do processo no judiciário até conseguir o encerramento antecipado do caso. É lógico que os juízes sentem a perda da efetividade da justiça quando ele tem que decretar a prescrição depois de ter tido um trabalho imenso. Como eu, de vez em quando, recebo processos do meu tribunal julgando recursos das minhas decisões e o tribunal diz que eu tenho que analisar a ocorrência da prescrição. Outro projeto que visa a redução da impunidade nos casos de corrupção está relacionado à apreensão de bens. A proposta da entidade visa, de uma forma geral, disciplinar as regras para a apreensão de bens de quem for condenado em precisar ressarcir os cofres públicos. É chamada de Ação 13. Então, essa resolução da Ação 13 visa especificar esses detalhes, entre outros, e também muitos processos criminais após se encerrar, seja pela absolvição, seja pela condenação, condenação parcial, há bens que ficam apreendidos. E que se for absolvição é preciso devolver, e se for condenação é preciso destinar esses bens, se houver esse perdimento dos bens. Mas destina para quem? Destina para o Estado? Destina para um fundo específico? E, às vezes, ainda que haja previsão legal, isso não consta na sentença. Então, essas regulamentações são importantes e a legislação já existe, e é só o encaminhamento disso que a resolução, a proposta de resolução que nós encaminharemos ao CNJ da Ação 13, do ENCLA, visa ajustar essa destinação dos bens apreendidos em processo penal. No índice de percepção da corrupção da transparência internacional, o Brasil aparece em 69º lugar, entre 175 países pesquisados. O país teve 43 pontos, como a Itália, a Grécia e a Bulgária. Uma posição que não é considerada ruim, mas também passa longe de ser excelente. E se preocupa a população, preocupa também o juiz federal, que é o executor da lei. Nós, juízes, somos os principais garantidores de um sistema de aplicação da legislação, mas nós não podemos, em nenhum momento, deixar de perceber que há um tensionamento entre direitos fundamentais do réu processado, em que circunstância haveria violação desses direitos, notadamente em face ao princípio da inocência. Por outro lado, esse tensionamento com o direito fundamental da sociedade e a garantia da proteção, que é a segurança social, derivada diretamente do fundamento constitucional da cidadania. E esse tensionamento, ainda por outro lado, passa pela efetividade do poder jurisdicional. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa.juf.org.br Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Juf ou no canal da associação no endereço youtube.com.br Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto